Pessoal, vamos falar sobre a mudança de nome do Facebook, hein? Decidir o nome novo vai ser é meta. Essa notícia foi sugerida por rei voluntário do Ancapistão, escutem Cajá Gogô, por favor, Babu, comunista de iPhone do Ancapistão, desertor de Cuba no barco de garrafa pet, bolsoneca do Adrena e eu, presidente do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse assunto eu já falei algumas vezes por aqui, falei lá no meu outro canal, no SafeSorts também, fiz um vídeo no Visão Libertária explicando o que é o metaverso e coisa e tal, mas é um assunto bastante interessante, então eu vou falar aqui também porque eu não quero que ninguém perca essa informação que eu acho que é uma informação muito importante, tá? Pois bem, o Facebook, a empresa mãe do Facebook mudou de nome, né? O Facebook hoje em dia é dono do Facebook, site Facebook mesmo, do WhatsApp, do Instagram e mais uma série de coisas, né? Essa empresa mãe, que é dona dessas empresas todas, ela mudou de nome para Meta. E o Facebook vai continuar com o nome Facebook, o site vai continuar com o nome Facebook, mas a empresa que é dona do Facebook agora se chama Meta. Não tem nenhuma grande surpresa aí, é uma coisa que evita também confusão, porque você falava Facebook, você não sabe se está falando sobre a empresa mãe ou se está falando sobre o site Facebook em si. É o mesmo movimento que fez o Google há um tempo atrás, né? O Google também é dono de um monte de coisa. Em determinado momento, eles separaram, então existe hoje o Google, que é o Google, Google mesmo, e tem a empresa mãe, que é chamada Alphabet, que é dona do Google, do YouTube, de não sei mais o que, não sei mais o que lá, né? Então, no final das contas, essa foi a ideia, aí, botar o nome da empresa mãe para não confundir, né? Com as empresas filhas, digamos assim, né? Agora, a questão toda aqui é a seguinte, tem outros fatores aí também, né? O Facebook, com todo esse ataque de políticos e coisa e tal, acabou gerando uma certa resistência, ficando com um nome meio ruim. Então, justamente, mudar o nome da empresa também tem, por objetivo, não deixa de ser, você dar uma aliviada nessa barra, né? Ou seja, está falando do site Facebook, não é da empresa como um todo. Embora a empresa seja, basicamente, a mesma coisa, no final das contas, né? O Facebook ainda é o grande carro-chefe da Meta, né? Da nova empresa chamada Meta, né? O nome Meta foi, evidentemente, inspirado na grande estocadora de vento e a grande adoradora da mandioca, Dilma Rousseff, né? Vocês lembram a famosa frase dessa grande pensadora, né? Nós não vamos fazer uma meta, não vamos deixar a meta em aberto. E quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Tem tanta coisa errada nessa frase que não dá nem para explicar. É melhor deixar do jeito que está mesmo, entendeu? E aí, temos a meta agora do Facebook, né? Olha só eles trocando de placa aqui, ó. Mudou de nome. Pois bem, agora, por que meta, né? Tem um outro motivo por trás disso, né? Que é justamente o investimento do Facebook no metaverso. Eles planejam fazer o metaverso ser a grande próxima coisa da internet. Já virou uma buzzword que está todo mundo correndo atrás, embora tenha muita coisa errada por aí. Eu estou vendo um monte de gente associando NFT com metaverso, com não sei o que lá. Sabe o que começa a acontecer nessa situação? Quando tem uma buzzword muito forte na área de informática, muita gente começa a querer pegar uma carona naquilo, entendeu? Entrar naquilo ali e começa a querer associar com isso daí, né? Então, toma cuidado com essas limitações. Na verdade, a ideia do metaverso é justamente você ter um mundo... Cadê? Eu tenho aqui uma experiência aqui. Isso aqui é um protótipo do metaverso, O horizonte do Facebook não está aberto ao público ainda, está em fase beta. Eu já tentei obter um acesso beta lá, não consegui ainda. Estão dando esse acesso para algumas pessoas, mas em algum momento eles vão liberar esse acesso global, né? Então, vamos tocar para vocês aqui como é que seria esse troço. Vou tocar sem som. E vou explicando mais ou menos qual que é a ideia. Você usa um óculos de realidade virtual, você bota o óculos e você acaba entrando num universo como esse daí, né? As pessoas não têm pernas por algum motivo que eu não sei explicar, mas o fato é que, de fato, quando você usa o óculos, as suas pernas ficam meio inúteis, porque você acaba tendo que controlar tudo com as mãos, né? Porque não tem controle para o pé, não tem manopla para o pé. Pelo menos por enquanto não tem, né? Talvez no futuro a gente chegue no Ready Player One, vocês devem ter visto esse filme, em que eles tinham uma espécie de joystick no pé que você vai andando para qualquer direção, mas enfim, por enquanto você só tem o controle com as mãos e isso funciona muito bem, eles esperam fazer uma coisa nova com isso daí e, como eu falei, a grande expectativa deles, eu não sei se isso vai dar certo não, tá? A grande expectativa deles é que justamente a rede social, como ela é hoje, tem dado muito errado, tem dado problemas, né? As pessoas acabam fazendo coisas extremistas e coisa e tal, discurso de ódio e coisa e tal, por quê? Porque eles entendem que a comunicação via texto só é uma comunicação que é imperfeita. Na comunicação presencial com as outras pessoas parecendo estar ali presentemente, você acabaria tendo uma certa... uma polidez maior, teria um autocontrole maior e acabaria tendo uma rede social que é mais, digamos, mais amigável, né? Então, o Facebook tem perdido muitos usuários, principalmente entre jovens, o pessoal tem saído do Facebook, se tornou uma rede muito politizada, né? As pessoas falam muito de política, inclusive, com essa censura toda, você gerou um problema, né? As pessoas começaram a falar de política, veio a censura, proibiu as pessoas de falar de política, Então, pra mim, sinceramente, o Facebook... Eu entro lá de vez em quando pra olhar alguma coisa, botar meus vídeos lá, mas eu, sinceramente, não uso mais o Facebook há muito tempo. E, no final das contas, é isso aí. Muita gente abandonou o Facebook, realmente, em função de outras redes sociais. A expectativa deles é que, com o metaverso, isso retorne, né? Esses aparelhos, hoje em dia, ainda são relativamente caros, ainda são meio difíceis de usar e coisa e tal, mas já tem modelos muito mais simples, baseados no celular. Você bota um celular com uma lente, um negócio próprio aqui, e já funciona muito bem. Então, realmente, é uma coisa bem interessante isso aí. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Mas que tem muita gente apostando nesse troço, tem. E, lógico, vamos ver como é que isso vai ficar com relação à liberdade de expressão, né? Porque isso pode, realmente, ser uma coisa complicada nesse sentido. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo, lá no Visão Libertária, eu vou deixar o link dele aqui, pra vocês entenderem um pouco mais como é que funciona esse troço lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.